Olá pessoal, eu estou no meu vídeo de vocês e eu vou jogar Super Macaco Saltador Olá galerinha, voltamos com esse game que é fantástico e voltamos daquela fase que a gente parou que é uma fase muito difícil, vamos ver se hoje a gente consegue passar ela né? Sim! Eita, eu lembro dela, foi aí que a gente perdeu muitas vezes. Nossa! É, é bem difícil mesmo. Vai! Vai! Ai meu Deus, perdeu vida. Perdeu, já tem todas as vidas. Vamos mostrar. Nossa, quanta moeda, hein? É. Ai, tomara que eu não nasci perto do bicho. É. E aí, a gente tem que pular no canhão. No canhão. Eita, solta. Onde que estiver em cima você atira, tá? Vai! 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 Vai, gente! Vai! Vai! Vai, vem! Vai! Vai, vai. Vai! Essa fase é muito difícil, gente. Nossa! É que a gente está chegando no final. Só falta a última estrela! Só essa parte do espinho Você tem que pular no bicho E pular duas vezes No mocego Vamos usar uma poção só Uma poção Cuidado a lança Cuidado a lança, vai devagar Sem a poção Fica ruim de passar Olha o que tem pela fita É, você já percebeu Abelha, abelha Essa abelha vai atrapalhar Meu Deus Cuidado com o vapor A planta do vapor Ela fica pequena Quando solta o fogo Ainda tem mais essas lança Aí é que é complicado E a gente Não consegue passar Essas pedras caem Tem que passar com tudo Tem que passar com tudo E agora? Como a gente vai passar? Tenta voltar para trás Para ver se volta o tijolinho Tá Planta Planta Não A fase é muito difícil A fase é muito difícil Beleninha Lembra-se que ela cai Tá Pula 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 Ufa Cuidado Vamos embora Nossa Meu Deus Ainda tem mais Por que a gente não vai? Não consegue subir aqui Aí A gente não sabe o que tem embaixo Tem um que atira Cuidado 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 Tem mais um que atira embaixo Atira Atira Isso Mais um Pula e atira Não me acertou Finalmente a saída dessa fase Não Não é ainda Meu Deus Você está assustado Pai Vai até Ele vai chegar Que fase enorme é essa Meu pai Eu estou sentindo chegar A gente gastou Dois revistas Ah Não acredito Acabou o tempo Acabou Então continua Vamos lá Meu Deus Canhão Ah Não acredito Ah Canhão Ui Pula rápido Calma Agora eu vou no seu país Eu não consigo Canhão Vai Cuidado Cuidado Mossego Vai 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 Meu Deus Que fase difícil é essa Gente Que é isso Gastamos todos Os nossos revives Só tem uma Possa Meu Deus Nossa Nossa Olha para essa fase Nossa Um monte De esses bichinhos Chatos Vou tocar com você Agora aqui Toma cuidado com essa planta Vixe Ah Canhão Calma Calma Tira quando tiver lá em cima Vai Vai Isso Vai Ah Aqui é uma bola Mas o negócio ficou difícil Meu Deus Peraí Deixa eu ver o que tem aqui embaixo Dois caracolos Ai Vamos recomeçar Para não gastar a última poção É Toma Ai Nossa Ju O que está acontecendo Devagarzinho Vou pular devagarzinho Pula devagarzinho Aí Aí Eita canhão Aí Pão Pão Pula 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 Aí Aí Tá Tá tenso esse jogo Galerinha Não pensei que seria tão difícil assim Não É Pega aquele negocinho lá Pedrinha lá Tá Peguei Ixi pai Ali tem espinho Como a gente vai pular naquela planta Meu Deus Só que é a planta boa Então tem que dar um pulo duplo e cair em cima dela É Pula Meu Deus Nossa Perdemos uma vida Calma Calma Vamos analisar Ai Quase Quase deu Passa direto Não dá Tem que passar direto Calma Tá Deixa eu subir Vai 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 Corre 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 Ai meu Deus Sai daí caracol Não nos atrapalhe Não atrapalhe Eu achei que ali tinha fogo lá embaixo E eu não sei que tem ali embaixo É Normal O que que tem aí será Não sei Ah não dá pra passar não né Não Cuidado o cara todo Ei meu Deus Vamos ver se a gente consegue agora Nossa Tá Complicado Calma Deixa ela passar Por isso Calma Aí Nossa Essas abelhas Tão complicada Calma Vai Fica no mesmo lugar Opa Deixa eu subir bem Tá Quando subir você passa Meu Deus É muito longe Não 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 Aí Chegando Eita Meu Deus Abelhas Novo Aqui ó As pedras Caem Calma Deixa tá lá em cima Tá Vai Vai Nossa Não acredito Meu Deus Vai Consegui Cuidado a planta Cuidado Cuidado a abelha Também Peraí Deixa atacar a cabela Calma Cuidado Deixa o vapor Sai Nossa São dois Dois vapores Nossa É Três Calma Chegamos Chegamos Esquece Dez estrelas Esquece Nossa Senhora Tá difícil Hein galera Eu fico No adrenalina Só Vamos tentar outra Pra ver Ah Essa aqui é mais fácil Voltando pra floresta Olha o ratinho Ratinho Acho que vai ser o nós Não é Não sei Não vai ser Acho que é Tu ainda tem abelha Pra ficar difícil Calma Calma Nossa É uma pior do que a outra Gente Aí Valei Cuidado Cuidado Ai meu Deus Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Cuidado Que esses caracóis Aí Estrela Tô lá em cima Não Não A gente vai ter que pular Aqui Também Pra não ver O que tem lá embaixo Agora eu acho que tem que cair Não é Ou não Eu não faço a mínima ideia Gente Eu acho que é Tem coisa lá embaixo Tá vendo É Isso Vai aparecer uma criatura nova Clica nisso aí pra gente ver Ah não Tá falando sobre os barris Né Sim O bicho Esse bicho Não dá pra acreditar Aqui tem ainda dois Três Quatro Vai acertar Vai acertar Ela é cheia de aventuras De macaco Qual macaco Da vida real Cadê a abelhona Cadê a abelhona Sumiu é A abelha Tem ainda Tem até um bichinho ali Pra nós Perder Pau 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 Eu adoro Pau 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 Ai meu deus, tem um bicho ainda. Tem outro bicho ainda. Nossa, o tempo que está dando é muito pouco, gente. É muito pouco. Ai meu deus, abelha, por favor, vem aqui. Abelha, eita. Nossa, olha o tempo, gente, que está saindo. Vamos ao último. Último. Ganhamos. Nossa senhora, gente, está impossível esse jogo, galerinha. Está demais. A gente só tem uma poção só, né? Não, tem três, dois. Tem duas, né? Tem duas. Então vamos gastá-las. Cuidado. Aquele canhão que tem a certa preta, gente, ele já joga a gente. As pedras caem, né? É. Armadilha. Eita. Essa é um pouquinho fácil. Só um pouquinho. Tem um pingo. Eita. Ai meu deus, é. Pula, 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 pula. O céu. Pula. Ai meu deus. Aí! Gente, é quase impossível passar sem essas poções, viu? É, e esses bichos? Sem o checkpoint, na verdade, né? É, sem o checkpoint. Não me acertou! Eita! Agora eu fui um ninja agora, porque nenhum me acertou. Nenhum. Tá bom. Está ali! Curimos a porta. Agora essa chave vai ser uma secreta... Secrata porta, eu acho. Ah, olha para esse calacol. Muito apressado. O que será que a gente pega a estrela? Vamos testar se tem um chãozinho lá embaixo? Ai, tem. Ai, tem. Tá. São coisas muito longas, né? É. Então, por isso, é só desculpar ainda. Não tem problema. Ai! Paca, 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 paca! Paca, paca, paca! Paca, 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 paca... Ai, meu Deus. Nossa! Se ver mais, ter mais uma dessas a gente vai perder. Com certeza. Essa é a porta Vamos abrir Nossa, a gente sai na porta E fica no pontinho De cair Show de bola Nossa, esse jogo está demais Gente do céu Bom, galerinha, a gente vai ficando por aqui O vídeo de hoje, jogamos quatro fases Incríveis, né? Isso aí é o que? É coisa disso, é história Não tem boys aqui, não tem? Acho que tem, vamos ver Tem não, tem não, é um novo livro É Bom, no próximo vídeo a gente vai mostrar Se a gente vai se encontrar com boys, né? Sim Tá show de bola, galerinha Deixa o seu like e se inscreva no canal Então gente, com esse vídeo Espero que tenham gostado do vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau